O Dia das Crianças vem aí e além da preocupação em dar um brinquedo, uma roupinha ou outro presente especial, é dia também de deixar os pequeninos ainda mais bem cuidados. E uma das tarefas mais delicadas para cumprir essa missão é o corte de cabelo. Dia das Crianças chegando, é hora de dar um trato no visual. E esse Salão de Beleza está oferecendo cortes de cabelo gratuitos para a criançada. Tanto feminino quanto masculino na parte infantil, até dia 14. Durante toda a semana, à noite e sábado, dia 14, durante o dia, das 8h ao meio-dia. Francisco é instrutor de corte e lembra que existe diferença em cortes de cabelo para adultos e para crianças. A criança tem que ter uma atenção especial, você tem que ter paciência e ter cuidado com a criança. Sempre os atrativos que chamam a atenção da criança. E o resultado dos cortes? Será que a Bianca e o Rafael gostaram? Gostei, muito. Ficou lindo. As mamães adoraram. Ah, deixa ela mais bonita. Eu gostei muito do corte de cabelo. Recomenda? Recomendo. Gostei muito, né? É muito importante estar sempre com o cabelinho cortado, até porque na escola atrapalha muito, né? A franja cresce, vai entrando no olho, atrapalha. Então tem que deixar sempre cortadinho o cabelo dele. Pode trazer aqui sua criança. Se quiser vir com um pouco de antecedência para marcar, para não ficar esperando muito, vem, corre aqui no Instituto Embelejo de Varginha, que estaremos prontos para te atender e dar aí, né, esse up no visual das nossas crianças. O corte gratuito é uma ação social da empresa que também contribui para a formação dos novos profissionais. Para os pais e responsáveis, uma ajuda muito bem-vinda, principalmente às vésperas do Dia das Crianças. O corte gratuito é uma ação social da empresa que também contribui para a formação dos novos profissionais.